Tive que deixar o cabelo da Estela sem fazer por um tempo e agora é sério, porque acabou chegando o cliente bem na hora. Então eu pedi ela pra poder esperar e depois retornei com ela pra cá. E hoje eu vou fazer uma redução de volume no cabelo dela, que já tinha um tempo que eu não fazia, então já tava bem alto, né? Já fazia dias que ela tava me pedindo pra fazer, porém tava muito corrido aqui e eu não tava conseguindo ter tempo. Aí hoje eu encaixei ela no meio dos horários, mas acabou que o cliente adiantou e pediu pra me atender ela mais cedo. Por um lado eu achei até que foi bom, porém eu tive que parar o cabelo da Estela pra poder atender ela e sim depois continuar. E gente, eu não consegui terminar assim, igual vocês vão ver no vídeo não, eu parei várias vezes, porque eu tinha vários clientes agendados durante o dia. Então eu comecei a fazer o cabelo dela, porque eu sabia que se eu tivesse começado depois eu não ia parar, porque se eu esperasse ter tempo eu não ia conseguir fazer, né? Já passei todo o produto, agora eu tô aqui na parte da escovação, né? Vou fazer uma escova no cabelo dela todinho. E tipo, gente, essa parte eu queria falar pra vocês que é rápida, mas não é não, é demorada, porque é bem complicado secar o produto no cabelo, né? Mas aí agora que eu já sequei o cabelo dela todinho, né? Eu vou dar início ao pranchamento. A gente tem que pranchar as mexinhas, né? O dela é mais a raiz mesmo, só pra dar uma baixada, eu não faço assim nada totalmente definitivo no cabelo dela ainda. Então é só pra reduzir mesmo e ficar mais fácil. E esse foi o resultado final do cabelo dela. Agora me fala aí, se você viu o vídeo anterior, o que você achou do resultado?